A nossa equipe da TV Apia Casas esteve hoje pela manhã conversando com o secretário de administração, José Roberto, que nos falou a respeito do reajuste salarial, o RGA dos servidores públicos. Então é um compromisso do prefeito Júlio, juntamente com a vice Fabiana e com o apoio dos vereadores também, para que a gente sempre consiga fazer a reposição salarial para os servidores. Então nesse mês de janeiro, os servidores municipais, com exceção dos professores, que já foi feito em outubro o ajuste do piso e está aguardando a definição do Ministério da Educação para o piso de 2022, todos os demais servidores terão pago agora já a partir da folha de janeiro o seu reajuste geral anual, que é o conhecido RGA. É feito um reajuste no montante de 11,08%, que corresponde ao período inflacionário de novembro de 2020 a outubro de 2021. Por que desse período? São os últimos 12 meses porque foi feito em novembro de 2020 5,08%. Então somou-se esse período de novembro de 2020 até outubro de 2021, perfazendo 12 meses, apurou o índice de 11,08% e foi aplicado esse índice para fazer a correção, fazer o reajuste geral para todos os servidores agora, a partir da folha de janeiro. O prefeito pediu para que fizesse um esforço para atender essa questão da data base para janeiro, e teve um esforço que a gente tem que agradecer também aos colegas secretários, a todo o pessoal da equipe que trabalha com recursos humanos, a nossa assessoria jurídica, a nossa assessoria contábil, todo o pessoal envolvido nesse trabalho para a gente fazer todos os cálculos e o que é possível dentro da legalidade para atender a demanda. Nós tivemos uma reunião com os vereadores e os vereadores pediram para que a gente fizesse um esforço para analisar as progressões funcionais que, por força da Lei 173, haviam ficado estagnadas em 2019 e 2020. E isso foi feito. Explicar que essas progressões estão sendo pagas agora, na folha de janeiro, referente ao período que ficou retroativo. Se foi 2019 ou 2020, o servidor vai receber essa diferença. Então ele vai receber essa diferença agora, e a partir de agora ele continua na sua progressão recebendo o que é devido, o que é de direito. Essa reposição geral anual é já de 1 a 0,8% para os servidores, exceto os professores, que ainda está por definir a questão do piso nacional. Eu creio que já em breve o prefeito tem que caminhar um projeto de lei para a Câmara também para ajustar essa questão dos professores, dos profissionais da educação. A diferença do RGA também está sendo paga, porque ficou um período, por força da Lei 173 também, a Lei Federal, que vedou, proibiu um reajuste, aumento de gasto com o pessoal. Então ficou um período desse reajuste que foi em aberto. Esse período corresponde a abril, que era a data base, abril de 2019 até outubro de 2020, porque em novembro de 2020 foi feito 5,08%. Então esse período de abril de 2020 até dezembro de 2021 foi feito um cálculo, apurou a diferença de RGA que ficou e também vai ser pago agora no salário de janeiro, em parcela única, para todos os servidores, essa diferença. Então o servidor que já trabalhava em abril de 2020 e vem trabalhando até agora, finalizou 2021, dezembro, ele vai receber aí 41,22%, que é a diferença que ficou de RGA. Ficou desse período que estava em aberto, foi calculado e será pago agora em janeiro. Então os servidores terão uma parcela única, a diferença do RGA pago agora em janeiro. Os servidores que tinham as progressões que estavam por fazer, também vão receber agora já, inclusive a diferença, que estão em retroativo, dessas progressões também de 2019-2020 e além do RGA de 11,08% para todos os servidores, já trazendo a data base para janeiro agora de 2022. Compromisso que está sendo cumprido, plenamente cumprido, isso vem da gestão como um todo, por meio, obviamente, do prefeito Júlio, juntamente com a Fabiana, que é servidora de carreira municipal e tem acompanhado isso também, tem pedido, o prefeito, pedido para que seja, faça o que é justo e o que é de direito e o que está dentro da legalidade. Então, compromisso estabelecido no plano de governo de Júlio e Fabiana, com prefeito e vice, e estão cumprindo, estão fazendo isso, que isso se concretize. Isso é louvável porque, quando a gente fala de recurso no município, do porte do nosso município, tem que fazer um esforço e tem que fazer uma gestão muito bem feita para que não se comprometa e futuramente, em alguma eventual queda de arrecadação. Inclusive, amanhã, que é dia 28, provavelmente já estará na conta de todos os servidores municipais o salário referente ao mês de janeiro, isso é um compromisso também do prefeito de pagar dentro do mês e ele vem conseguindo fazer isso. Gostaria também de acrescentar que todos os servidores que, porventura, a hora que receber o seu salário agora de janeiro, tiver alguma dúvida, já está disponível lá no portal, todos os servidores podem puxar o seu lerite, se tiver alguma dúvida, que nos procure aqui na Secretaria de Administração para a gente esclarecer. E aí